O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau. 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 manические. Tائ была. Tchau. Então, vamos lá. Parallel Plate Capacitor. Capacitance. Então, esses dois plates são. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por S Plois Q By Two Epsilon Not S Total E糞 Q By Epsilon Not Into S Evalso Evalso Minus E Vector Dot Dr Vector 0 to D Integrate Para V A to V B E e d r E K Directs Minus E o 0b eps em o b a c o é epsular not s by d equal to a q by va minus vb. Eu tenho minus se multiply por isso, porque é minus está na, então va minus vb a já vai. Então, o que é que é q by va minus vb? É capacitações. Então, o parallel plate capacitor, o capacitações é, o epsular not s by d. Lito. 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 Você escreveu? Você escreveu, não? Sim, você escreveu. Ok? Agora... Você vai fazer o primeiro caso? Como é o pet? Luz? Boa vezислade, o nome do paino? Luz? Tentando상? E aí E aí E aí E aí é o maior do Parallel plate cap Parallel plates em E aí E aí é a point A , a point B Então, isso plate para plus Q charge é Por isso para minus Q charge é Então, o que seja o charged já, ele está na plate inner surface para ver se Então, isso é o seguinte, o que será em inner surface Isso aqui é a dialectrico constante o 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 n o of external electric field então isso case em que vai e 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 op me o e 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 em o 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 a 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 E aí o 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